emissoras do rádio. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. E, vencer agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que, de fato, está acontecendo. Faça a sua parte. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rude. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Apoio, GACEMES, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com. Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Autopostos Sem Limites. Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 4 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. O prefeito autoriza hoje pacote de obras no valor de 70 milhões de reais e chuvas provocam alagamentos em ruas e avenidas da cidade. A ministra Tereza Cristina e o secretário de Infraestrutura acompanham o lançamento do pacote de obras. E o ministro de Infraestrutura anuncia projeto de concessão da BR-262. E no Dia Mundial do Câncer, hoje vamos conhecer uma história de luta e fé. Vamos com o destaque agora do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Estou aqui no estádio da Aden porque tem uma atleta de três lagoas que vai brigar no brasileiro, já de olho no Mundial que acontece na França. Daqui a pouco, eu conto quem é ela. E agora nós vamos com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações sobre exames eletivos. Tem muito morador aqui de Três Lagos que espera mais de um ano para conseguir fazer um exame tipo endoscopia, por exemplo. E agora, um mutirão vai ser realizado aqui na cidade. Os detalhes dessa informação é daqui a pouco aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati? Agora são seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, o tempo continua instável em Três Lagoas. O sol aparece com variação de nebulosidade e há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima informou que a instabilidade se espalha por todas as áreas de Mato Grosso do Sul, especialmente nas regiões leste, sudoeste e centro-norte. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de vinte e três graus e máxima de trinta e um. O município de Paranaíba, a mínima é de vinte e um graus e máxima de trinta e dois. Aparecida do Taboado, mínima de vinte e três e máxima de trinta e um graus. Inocência, a temperatura mínima é de vinte e um graus e a máxima de trinta e dois. E água clara, mínima de vinte e quatro e máxima de trinta e um graus. E Antônio Luiz, como está o tempo e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Que quinta? Nesta manhã de sexta-feira. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Sextou, delícia. Vinte e três graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar também bastante alta, setenta e sete por cento. E temos um dia nublado pela frente. Vamos ter, com certeza, uma sexta-feira com muita água caindo do céu, viu? Pois é. Sexta-feira amanheceu carrancuda em Três Lagoas. Agora são seis horas e trinta e seis minutos e nós vamos ao vivo agora para as ruas da cidade, onde está o Israel Espíndola, que tem mais informações pra gente sobre o tempo, viu, gente? É importante que vocês se preparem aí, né? É importante a gente trazer todos os detalhes da previsão do tempo pra você já ir se preparando, Israel Espíndola. Porque ontem, quinta-feira, choveu muito aqui em Três Lagoas e provocou muitos estragos, alagamentos em ruas e avenidas da cidade, inclusive em residências. Bom dia pra você. Muito bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa sexta-feira. Se a gente recordar um pouco mais, né, Ana? Quando lá no início da semana, você me perguntando, Israel, como será o mês de fevereiro? Nós avisamos que o mês de fevereiro começa com muita chuva e a previsão aí se confirmou. Ana, eu tô aqui na rua Antônio Estevam Leal, na divisa do bairro Paranapungá, né? Porque aqui foi uma das dias que sofreu muito ontem, viu? Era por volta das 15 para as 4 da tarde, quando a tarde escureceu e veio aquela tromba d'água, chuva intensa, que registrou alagamento aí em várias partes de Três Lagoas, diversas áreas de Três Lagoas. Inclusive, de acordo com o metrologista Natália Abrão, só que em Três Lagoas, na tarde de ontem, choveu 45 milímetros, então é muita água e o acumulado já está em 70 milímetros, viu, Ana? Inclusive, acho que você tem imagens aqui da rua Antônio Estevam Leal, ontem à tarde, aí no período de chuva que alagou aí, causando até um certo temor pelos moradores aqui da região, não é não? Gente, Zé, nós estamos mostrando para quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens já da Avenida Antônio Estevam Leal, olha só, inclusive da pracinha que foi construída recentemente, aí na Antônio Estevam Leal, que alagou tudo, a pracinha quase foi encoberta ali, né, os bancos, enfim. A rua ficou totalmente alagada ontem e nós recebemos várias imagens dos moradores aí, mostrando o transtorno que foi ontem aí na rua Antônio Estevam Leal, não só na Antônio Estevam Leal, como em outras ruas, em outros bairros aqui de Três Lagoas, vários bairros ficaram alagados, né, inundados, né, ontem os moradores tiveram bastante transtorno, inclusive aí na Antônio Estevam Leal, foi feita uma drenagem nessa região do Jardim Morumbi, nessa região aí do novo aeroporto, que seria para resolver parte desses problemas dos alagamentos da Antônio Estevam Leal. E há bastante tempo não alagava, né, não inundava desse jeito, como a gente tem visto aí nas imagens, só que ontem com essa chuva, porque na verdade foi um acumulado, né, conforme você bem colocou, Isael, porque ontem foi 40 e poucos milímetros, mas ao longo da semana choveu bastante, né, no acumulado 70 milímetros e aí a gente sabe que as nossas galerias não são suficientes para dar conta de toda essa demanda, de todo esse volume de águas de chuva. E fazia tempo que Antônio Estevam Leal não alagava, não inundava desse jeito. E ontem voltou a alagar, como aí no passado, a gente acreditava que essas obras que foram feitas resolveria parte do problema, mas quando vem um volume de chuva muito grande, muito intenso, ao longo dos dias não acumulado, a gente vê que o sistema não dá conta, não. E é por isso que hoje, inclusive, vai ser assinada a ordem de serviço para execução de obras de drenagem. A gente já vai comentar já já um pouco mais sobre essas obras, né, que serão autorizadas hoje aí pelo prefeito Ângelo Guerreiro para resolver esses problemas dos grandes alagamentos. A gente está falando bastante do Antônio Estevam Leal, mas no Jardim Alvorada também, os moradores registraram ontem bastante alagamento, aquela coab ali ao lado da escola municipal Maria Olaria Vieira, ali novamente voltou a alagar, os moradores voltaram a conviver com os problemas do passado, né, algumas casas foram inundadas, alagadas, aí entrou água dentro de algumas residências. É um transtorno danado essa região, é um problema antigo, um problema que ocorre há mais de 30 anos, e a gente espera que agora com essas obras, esses problemas possam ser resolvidos, né, porque os moradores já não aguentam mais conviver com tantos problemas, sempre nessa época de chuva é esse transtorno. E para hoje, sexta-feira, então, tem previsão de mais chuva? E para o final de semana, Isael Espíndola, tem previsão de chuva também? Olha só, Ana, só para concluir aí a sua explanação, que foi muito bem feita, de diversos bairros aí de Três Lagos que sofreram na tarde de ontem, aqui na Avenida Elói Chaves, bem já próxima aqui da Antônio Estevão Leal, tem uma tubulação de água que foi danificada aí por conta dessa chuva forte que caiu ontem, e está jorrando água potável, e aí, então, também prejudicando ainda mais a galeria que está aí super lotada, né, cheia, e com isso a gente faz aí esse alerta para a Companhia de Água Esgoto aqui de Três Lagos, para que possa providenciar aí, porque hoje, Ana, novamente o cenário vai se repetir, viu? Aquecimento durante o dia e à tarde tem mais chuva para Três Lagoas, inclusive o acumulado para este final de semana será de 60 milímetros, então vem muita água por aí. De acordo com o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, esses fatores é por conta de uma baixa pressão que está se deslocando do Paraguai ao chegar aqui no Brasil, encontra essa massa de ar quente, provocando, então, aí, essas chuvas fortes que vêm ocorrendo em todo o Centro-Oeste e o Mato Grosso do Sul, em todo o Mato Grosso do Sul, vem aí também sofrendo as consequências aí desse clima. Vale lembrar, por outro lado, a gente sabe que traz alguns transtornos urbanos, mas a gente também precisa lembrar que o ano passado nós sofremos muito com as questões aí hídricas, onde os rios estavam aí muito abaixo. Então, por um lado, a gente fica feliz que está chovendo bastante, vai encher aí os rios que fazem o abastecimento da energia elétrica. Por outro lado, a gente fica preocupado com a região urbana, porque essas chuvas têm causado bastante estragos aí em diversos bairros aqui de Três Lagos, como você mesmo disse, aqui no Paranapungá, na Vila Aro, no Santos Dumont, diversas regiões aqui de Três Lagos foram aí registrados alagamento. Para essa sexta-feira, tem mais chuva durante o período da tarde e à noite e o cenário vai se repetir, viu, Ana? No sábado e no domingo será um final de semana chuvoso e com clima bem ameno. A mínima registrada hoje é de 23, a máxima de 31 e essa temperatura irá se repetir no final de semana. Ana? E como que está por aí na Antônio Estevão Leal, depois dessas chuvaradas? Já voltou normal, está tudo tranquilo, tem muita terra por aí, sujeira ou não? Olha só, Ana, vou pedir para o repórter cinematográfico Edis Carlos mostrar aqui essa região onde nós estamos aqui, que é bem perto da Avenida Eloy Chaves, a rua está limpa, viu, já não tem mais resquícios de alagamento, mas bem perto de nós aqui tem uma galeria de esgoto, né, e ela está lotada, está aí transbordando ainda água, o que mostra que aqui tem bastante água no subterrâneo. Se chover novamente mais forte, como aconteceu ontem, vai voltar a alagar aqui a rua Antônio Estevão Leal, no bairro Paranapungá, viu, Ana? Neste momento a via está transitável, seco inclusive, não há tanta sujeira, mas as galerias estão lotadas de água, viu, inclusive está aflorando para o asfalto. Muito obrigada, Isael, pela tua participação, 6 horas e 44 minutos, 6 e 44, pois é, gente, não é só no Antônio Estevão Leal, não, em vários bairros da cidade, como eu disse aqui, é um problema antigo, inclusive a moradora do Parque São Carlos, a Sônia, ela disse que lá no Parque São Carlos também choveu muito aqui ontem, né, ela até mandou umas fotos para a gente do Parque São Carlos, aí a gente está vendo imagens da Antônio Estevão Leal, e a Sônia, ela mandou umas fotos, inclusive, para a gente pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, falando justamente sobre esses problemas, né, que foram registrados não só no Antônio Estevão Leal, mas em outros bairros da cidade, a gente está vendo vídeos aí que o pessoal mandou, inclusive até vídeo de ponta cabeça, né, o pessoal grava e manda para a gente, aliás, olha só, fotos, né, aí do Parque São Carlos, que a Sônia mandou para a gente agora, mostrando ontem a chuva, bem ali no Pochinho, na rua do Pochinho do Parque São Carlos, ali é um transtorno danado também, né, como andar numa rua dessa, né, como ir num posto de saúde é complicado, né, gente, a gente sabe que a chuva, ela é necessária, ela é importante, a gente nem reclama da chuva, e ainda bem que em Três Lagoas, apesar de todos esses problemas, a gente não tem problema de deslizamento, desmoronamento, de famílias desabrigadas, como a gente tem visto em São Paulo, né, em outras regiões, Minas Gerais, ainda bem que a chuva vem, vem mais calma, causa esses transtornos, causa tudo isso por falta de infraestrutura adequada, né, a gente sabe que Três Lagoas é uma cidade plana, é uma cidade que necessita de sistema de captação de águas pluviais para resolver esses problemas dos alagamentos, sem essas macrodrenagens, infelizmente, não vai resolver esses problemas, são problemas de muitos anos, que causa muito transtorno aos moradores da cidade, inclusive, gente, olha só, eu recebi aqui o recadinho de uma ouvinte, uma internauta, que ela disse que, inclusive, a cunhada dela não pôde nem ser enterrada ontem, porque o cemitério estava lagado, a Nauzira Silva Rezende, ela diz, Bom dia, família JP News, a chuva foi tanta que nem podemos enterrar a minha cunhada, alagou o cemitério, vamos enterrar agora cedo, ô Nauzira, né, nossos sentimentos, nossos pesmos para a sua família, né, enfim, que vocês consigam fazer um enterro digno hoje pela manhã, para vocês verem o transtorno que as chuvas causam, né, gente. O Reinald Duarte está dizendo, né, que esse empréstimo era para ter resolvido a questão da macrodrenagem, pois é, o Reinald, esse convênio vai ser assinado hoje, o lançamento desse pacote de obras vai ser assinado hoje. A gente está recebendo aqui vários recadinhos das pessoas falando de chuva, a Viviane Oliveira, ela diz, Bom dia, Ana Cristina, aqui no meu bairro, Pura Lama, no bairro Vila Maria, com Guanabara, né, e ela está perguntando, cadê o asfalto, né, enfim, são tantos recadinhos que a gente tem recebido aqui pelas redes sociais, pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, também pelo nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, a gente está recebendo aqui muitos recadinhos, pessoas reclamando, né, de alagamentos, enfim, de chuvarada, inclusive, gente, hoje, viu, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Tereza Cristina e o secretário de Infraestrutura, o Eduardo Hiddle, participam hoje, sexta-feira, aqui em Três Lagoas, do lançamento de um pacote de obras de macro-drenagem e pavimentação que serão executados em ruas dos bairros da cidade. O pacote de obras será lançado agora às 9h, no plenário da Câmara de Vereadores. O pacote de obras é no valor de 70 milhões de reais e os recursos são oriundos do programa Avançar Cidades por meio de financiamento com a Caixa Econômica Federal, que foram viabilizados aí com o apoio da ministra Tereza Cristina. A contrapartida do município será de mais de 5 milhões de reais. A primeira frente do pacote de obras, gente, inclui macro-drenagem na bacia do córrego Japão e rende aí as ruas do bairro Chacra Imperial, Chacra Dourado, Vila Aro, vai resolver o problema dos alagamentos nessas regiões da cidade, viu, gente? Sobre esses problemas que a gente tem mostrado em vídeos para vocês, esses alagamentos nessa região da cidade, vamos mostrar aí, Antônio Luiz, as imagens desses alagamentos, então vai ser resolvido esses problemas dos alagamentos aqui em Três Lagoas, nessa região ali da Chacra Imperial, da Chacra Eldorado, da Vila Aro, da Vila Terezinha e o segundo pacote de obras vai beneficiar a bacia do córrego da Onça e também nas ruas aí dos bairros Santos Dumont, São Carlos, Guanabara, Vila Carioca e São João. As obras visam resolver os grandes problemas de alagamentos aqui na cidade, esses problemas que vocês estão vendo aí pelas imagens, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, né? Enfim, sabem desses problemas que são antigos, problemas crônicos e que essas obras, então, que serão lançadas, serão autorizadas hoje, visam resolver esses problemas de alagamentos. Tomara, né? Que consiga realmente resolver. A gente sabe que não é do dia para a noite, são obras que vão levar até dois anos para a sua conclusão, porque são obras extensas, obras demoradas, são obras que, inclusive, vão causar transtornos na cidade, porque vai ser necessário a abertura de ruas, né? Para a colocação dos tubos, enfim. É uma série de situações que precisam ser feitas para resolver todo esse problema aí da macro-drenagem, né? Então, hoje vai ser assinatura da ordem de serviço aqui em Três Lagoas. Inclusive, voltou a garoar aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola, ele tem mais informações para a gente, aí direto das ruas da cidade, falando um pouco mais da chuva. Já voltou a chover em Três Lagoas? Israel Espíndola já está garoando aqui na cidade? Pois é, Ana, muito bom dia novamente. Eu estou ainda na rua Antônio Esteve Leal, bem próximo à praça, né? Que foi construída aqui na região. E nós estávamos em um lugar aberto, mas volta a garoar em Três Lagoas, ou seja, a previsão do tempo antecipou, porque nós estávamos esperando essa chuva para o período da tarde e à noite. Mas voltou a garoar, tivemos que buscar aqui um abrigo, então já fica aí o alerta para as pessoas que estão a caminho do serviço, né? Levar o guarda-chuva, capa de chuva, porque está chovendo novamente aqui em Três Lagoas, viu, Ana? E com isso, volto a falar novamente dos problemas de alagamento, porque a previsão do tempo, né? De acordo com o Sentec, a previsão estima-se que para este final de semana, aqui na região leste, principalmente em Três Lagoas, as chuvas devam alcançar aí 60 milímetros no acumulado de sexta, sábado e domingo. Ana? Muito obrigada, Isael. Está aí então, gente, volta a garoar, começa a garoar em Três Lagoas. A previsão é de chuva para hoje, sexta-feira, para o final de semana também. Tomara que não tenha mais alagamentos, né, gente? Que venha mais calminha, mais tranquila, mas a chuva, ela é sempre muito bem-vinda para o meio ambiente, né, para a agricultura. A Yara Brandão, inclusive, ela diz, bom dia, Ana. A chuva trouxe vários transtornos, sabemos que não é fácil, mas vamos agradecer a Deus porque estamos vivos, é isso mesmo, né, Yara? Bom dia, obrigada pela tua audiência, viu? A Sônia Mariana, ela diz, bom dia, Ana. Como tudo que passamos, vamos pedir a Deus a bênção nesta sexta-feira, né? Bom dia, obrigada, viu, pela audiência, enfim, a todos vocês que estão na audiência do RCN Notícias, fiquem à vontade para interagir com a gente, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando. O nosso WhatsApp é o 999840163, 999840163. Tem o Facebook do JP News também e o Facebook da Cultura e da TVC. 6 horas e 53 minutos, 6h53, nós falamos agora em há pouco da ministra Tereza Cristina, né, gente, que vai estar hoje aqui em Três Lagoas, mas olha só, a ministra Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, ela entregou um ofício ao ministro de Infraestrutura, o Tarciso de Freitas, é um ofício que foi enviado pelo prefeito de Ribas do Rio Pardo. Ele entregou um ofício para a ministra, para que a ministra possa viabilizar, junto ao governo federal, a possibilidade de melhorias da BR-262. O prefeito de Ribas do Rio Pardo, ele tem uma preocupação, por quê? Lá no município está em construção a fábrica de celulose da Suzano. E com isso, gente, vai aumentar o número de veículos, de caminhões transitando na BR-262, essa rodovia que, inclusive, corta a cidade, corta o município de Ribas do Rio Pardo, passa dentro da cidade. E com isso tem toda uma preocupação com relação ao trânsito, né, e por isso, então, o prefeito, ele elaborou um projeto solicitando providências, rotatória, contorno ali no município de Ribas, e é claro, em toda a extensão da BR-262. E a ministra da Agricultura, ela entregou esse ofício ao ministro de Infraestrutura, que falou, inclusive, sobre essa questão da BR-262, viu, gente, porque tem previsão dela ser privatizada. Vamos acompanhar, inclusive, um vídeo que a ministra gravou com o ministro de Infraestrutura. Olá, prefeito João Alfredo, Ribas do Rio Pardo, meu amigo, eu estou aqui com o ministro Tarcísio entregando aqui o documento que você me mandou para que entregasse a ele sobre os problemas do seu município com a BR-262. O ministro Tarcísio está levando aqui, junto com o seu time, esse documento para avaliar. Em breve, né, ministro, nós vamos passar boas notícias, se Deus quiser, que a gente tenha boas notícias para Ribas do Rio Pardo, que recebe aí a maior fábrica do mundo de celulose, da empresa Suzano, e a gente sabe, prefeito, tudo o que o senhor vai ter que fazer e as suas aflições. E eu hoje conversava aqui com o ministro Tarcísio, que vai olhar aí com muito carinho aos pleitos de Ribas do Rio Pardo. Ministro, eu queria que você falasse também sobre as ferrovias que passam por Ica, saem lá de Corumbá e vão até Três Lagoas, e que o senhor me deu aqui algumas notícias muito interessantes. É isso, ministra. Primeiro, a ministra passou para nós a urgência e a demanda que nós teremos para a implantação das novas fábricas de papel celulose na região, o quanto isso vai incrementar de movimento. Então, recepcionamos aqui os pedidos para construção de acessos, vamos dar o tratamento a esses pedidos no DENIT, para que a gente possa aliviar a situação do tráfico local. Estamos estudando também uma concessão de toda a 262, esse modelo já está prático. É, está aí, então, o ministro, né, dizendo que esse modelo já está praticamente pronto, esse modelo de concessão da BR-262, e em breve deverá ser apresentado, né, tomara que realmente o governo federal consiga aí colocar essa BR-262 para concessão, para privatização, melhorar as condições, duplicar essa rodovia, o que não pode é continuar do jeito que está nessa rodovia, em péssimas condições, causando tantos acidentes, tantos transtornos para as pessoas, para os motoristas que trafegam aí de Três Lagoas a capital e vice-versa, e vai até Corumbá também, é outro problema. 6,56, e por falar em rodovia, gente, um acidente foi registrado aqui na BR-158, essa rodovia aqui que liga Três Lagoas a Paranaíba, parecida do Tabuado, o Jean Martins tem informações para a gente, porque inclusive o veículo ficou aí praticamente destruído. A PRF, Polícia Rodoviária Federal e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados na manhã de hoje para atender um acidente tipo capotamento no quilômetro 105 da BR-158. Segundo os agentes da PRF, que atenderam a ocorrência, o motorista do veículo Fit Uno, de cor branca, com placas de Paranaíba, o homem de 20 anos, relatou que seguia pela rodovia, sentido a parecida do Tabuado a Paranaíba, quando no quilômetro 105, veio a perder o controle direcional do carro, saindo da pista e capotando diversas vezes, parando já próximo à cerca. O carro ficou bastante danificado. O motorista sofreu fratura no braço. Ainda de acordo com os PRFs, um outro veículo, um Ford EcoSport, de cor branca, que seguia na pista no mesmo sentido de direção, parou na via devido ao acidente. Momento em que veio ser atingido em sua traseira por uma carreta Mercedes-Benz que seguia logo atrás do referido veículo, não conseguindo parar e atingindo o carro. Da colisão, restaram apenas danos em ambos os veículos. Por pouco aí, esse acidente se tornasse mais grave. Agora são 6 horas e 58 minutos. 6 e 58, Antônio Luiz, e tem previsão de carro novo, sorteio novo, Antônio Luiz. Tem carro novo na promoção e explosão de prêmios que você participa fazendo suas compras nas empresas participantes, escaneando o QR Code que está nessas empresas. Você preenche o cupom virtual para concorrer a esse carro, que vai ser sorteado dia 24 de março. Pode perder, não, de jeito nenhum. Um tremendo prêmio. Dia 24 de fevereiro agora, também já tem prêmios. Isso também, você vai concorrer aí a muitos, inclusive prêmio em dinheiro. Exatamente. E para participar, para concorrer, Antônio Luiz, esse carro, como faz? Você tem que fazer suas compras nas empresas parceiras. Panorama Materiais de Construção, Constrolus Mix, também Vidro Box, Estoque Materiais de Construção, Set Pharma, Pet Shop, Cat Dog, também Multisoldas, Mendes, Produtos Automotivos, Mega Real, CRC Vete, Varejão das Baterias, Depósito de Gás, Avenida e Destaques Celulares. Essas são algumas das empresas que você encontra cupons de montão para você. Chega lá, já faz a sua compra, recebe o cupom, preenche na hora, coloca na urna e boa sorte. Exatamente, gente. Então, bora participar. Quem sabe aí você pode concorrer a esses prêmios, inclusive um carro zero quilômetro. Seis horas e cinquenta e nove minutos, nós vamos ao intervalo e já voltamos com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MAD Minas, MAD Forro e Eucamade. Ligue 3524 1422. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD, fone 3524 1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias. 7 horas e 2 minutos agora. 7 e 2. Bom dia. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Fiquem à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o WhatsApp também, que é o 99984-0163. 99984-0163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Fique à vontade para mandar o seu recadinho. Eu quero agradecer a audiência, inclusive, das duas Neuracis. Viu, Antônio Luiz? Agora, por falta de uma, tem duas, viu? Tem a Neuraci do bairro Paranapungá, que já é ouvinte nossa antiga. A Neuraci, né, Neuraci? Bom dia. Ela, inclusive, quer saber sobre a isenção do IPTU. Dona Neuraci, já passou o prazo para solicitar a isenção do IPTU. Venceu em dezembro, viu? Procura o departamento de tributação lá para a senhora ter mais informações, tá bom? Mas já expirou o prazo. Mas procura o departamento lá. Quem sabe a senhora consegue alguma coisa, tá bom? E eu quero agradecer a Neuraci do Jardim Oiti também, que já mandou um áudio aqui para a gente. Ela disse que chegou ontem da faxina, a casa estava toda alagada, Antônio Luiz. Complicada, né? Teve que limpar a casa, alagou tudo ali na região do Jardim Oiti. Que situação, né? A gente estava pedindo chuva, né? Mas com a chuva também tem problemas. Os transtornos, né? Infelizmente, né? É. Inclusive, a ouvinte nossa aqui do bairro Vila Nova, né? A Vilma Neri, ela mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir aí um trechinho do áudio que a Vilma Neri mandou para a gente, falando sobre a chuva. O que ela acha disso tudo? Oi, Ana, bom dia. Eu quero responder para você o que está acontecendo no nosso mundo, né? A falta de fé, que nós não estamos tendo mais aquela fé que existia nos antigos. E nós só temos que agradecer mesmo a Deus, né? Pela chuva também. E... Porque nós reclamávamos porque estava um sol quente, que não chovia na cidade. E agora, a hora que vem a chuva, aí o povo está achando que está acontecendo chuva vez demais, né? Mas está no Brasil inteiro, né? A chuva. Nós estamos vendo que está. Exatamente. Viu, Vilma? Obrigada pela sua participação, pela audiência no Brasil inteiro mesmo, né? Está chovendo muito. Ainda bem que aqui, apesar desses alagamentos, que geram muitos transtornos mesmo, né? Incomoda a população, dificulta o trânsito, o tráfico. Mas, ainda bem que aqui a gente não tem nada mais sério, né? Nenhuma casa desabando, nenhuma pessoa perdendo a vida por conta de chuva, graças a Deus, né? A chuva é bem-vinda porque estava muito seco, né, gente? Muito calor, os reservatórios muito baixos, faltando água. Então, a gente sabe da importância da chuva. A gente tem mais que agradecer mesmo. O Claudemir Simão, ele diz... Bom dia, Ana. Na Avenida Jari Mercante, está um transtorno, como sempre, né? Cadê a obra? É que mais de 30 anos estamos esperando. Ô, Claudemir, hoje a gente vai saber se o prefeito vai autorizar também as obras aí na Avenida Jari Mercante, viu? Porque tem previsão também para a execução de obras de drenagem e pavimentação asfáltica aí da Jari Mercante. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, para esse ano ainda, essa obra será executada, viu? E a gente vai continuar acompanhando e cobrando. 7, 5, vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande? Vamos com a participação da Lorraine França, que chega com informações para a gente, direto da capital, Lorraine. Antes, eu queria saber se aí em Campo Grande choveu ontem, como aqui em Três Lagoas, aqui choveu tanto, Lorraine, tanto transtorno, ruas, avenidas alagadas, casas inundadas. E aí na capital? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você também, a todos... Perdão, a todos e todas que nos acompanham. Olha, choveu bastante aqui em Campo Grande ontem. A gente teve aí uma média de 20 milímetros só no dia de ontem. É uma quantidade significativa de chuva. Isso significa que em um metro quadrado ali, a chuva registrada é de 2 milímetros, né? Só para a gente entender o que são esses 20 milímetros. E foi um temporal bastante forte aqui na capital, inclusive, há dados aí a respeito dos raios que caíram aqui em Campo Grande. Foram mais de 435 raios durante a chuva de ontem. E foi uma chuva rápida, não foi uma chuva que demorou assim, foi num período da tarde, cerca de uma hora, mais ou menos, que a gente teve de chuva aí. E depois o tempo já um pouquinho menos chuvoso, embora a gente tenha registrado aí um dia bastante nublado. E aí a gente teve alguns transtornos, claro, aqui em Campo Grande. A gente tem problemas de alagamentos no centro da cidade, de queda de árvores também, toda vez que chove, viu, Ana? Mas nada assim muito complexo, muito complicado, mas tivemos, sim, chuva forte, bastante raio e também alguns transtornos pelo trânsito e até pela cidade, viu? Pois é, Lorraine, aí foi 20 milímetros, né? Aqui em Três Lagoas, 40, mas é o que eu disse no início do jornal, no acumulado da semana, como choveu a semana toda, aqui em Três Lagoas teve um acumulado de 70 milímetros. Então, todo o sistema de captação de águas pluviais acaba não suportando, né? Já fica sobrecarregado devido ao acúmulo de água e aí na capital também choveu outros dias da semana e acumula tudo, acaba gerando todos esses transtornos, né? É verdade, viu, Ana? A gente passou um período aí em que deveríamos ter registrado chuva, agora no início de janeiro e também no final de dezembro, passou esse período sem chuva e agora a chuva, ela vem se acumulando aí nos últimos dias e a gente, infelizmente, acaba registrando por conta desses acumulados, como você mesmo bem disse, esses acumulados acabam causando aí uma sobrecarga no sistema de armazenamento, enfim, e sobrecarregando até os córregos aqui. A gente tem bastante córregos chamados encaixotados, então quando chove, esses córregos acabam ficando sobrecarregados e aí a gente tem todo um transtorno aqui na capital, um problema que se arrasta há longos anos, há décadas, na verdade, e que a gente ainda não vê um horizonte de resolução desse problema, viu? Aqui em Dreslagoas é a mesma situação, viu, Lorraine? A gente vê que é um problema de, não é só de interior não, da capital também, capital e interior sofrem com problema de infraestrutura. Mais alguma informação aí da capital, Lorraine? Temos sim, queria falar só um pouquinho aqui a respeito da situação da Covid, a gente vem acompanhando essa situação, já falamos aqui, inclusive, na semana passada aí da superlotação dos leitos, há um novo boletim divulgado pela Fiocruz em relação aqui a Mato Grosso do Sul e também ao Brasil como um todo, viu? A gente registrou aí na semana passada, na última semana, oito estados brasileiros e também o Distrito Federal com superlotação crítica, com lotação crítica dos leitos de UTI para a Covid-19. São informações divulgadas, então, por um novo boletim da Fiocruz, divulgado ontem. Esse boletim indica aí um aumento no número de estados que vem apresentando situação complexa em relação aos leitos de UTI. No boletim anterior da semana retrasada, nós tínhamos seis estados com problemas de lotação de leitos, agora são oito estados, inclusive aqui, Mato Grosso do Sul, que está com leitos sobrecarregados por conta da Covid-19. Essa ocupação crítica significa aí mais ou menos 80% a nível nacional dos leitos ocupados. A situação atual é a pior situação desde 21 de junho do ano passado, quando a gente teve aí o período mais crítico da pandemia de Covid-19. Esse boletim da Fiocruz, inclusive, ele pontua que o cenário da pandemia não é o mesmo, a gente tem que relembrar isso de novo, não é o mesmo do ano passado, a gente tem uma quantidade menor de leitos agora disponíveis para Covid-19 do que tínhamos no ano passado. A gente teve um número muito grande de leitos abertos aqui em Mato Grosso do Sul também no ano passado por conta da pandemia. Depois, esses leitos foram desabilitados e agora a gente tem uma quantidade bem menor, mas a gente registra aí uma situação crítica em relação aos leitos de UTI e já próximo a 100% de ocupação, viu, Ana? Pois é, Lorraine, é outra situação que preocupa bastante essa questão da taxa de ocupação dos leitos. Aqui em Três Lagos também a situação não é diferente, nós já atingimos 100% da capacidade e os casos só aumentam. O Israel, inclusive, vai trazer os detalhes para a gente agora. Quero agradecer pela tua participação, viu, Lorraine? Bom dia para vocês aí na CBN em Campo Grande, um ótimo fim de semana, viu? 7-11, falando em Covid, vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel chega agora com os dados de Três Lagoas sobre a pandemia, mais um boletim epidemiológico divulgado, Israel. Números tristes e preocupantes, viu, porque infelizmente só que aumenta os casos e mortes também, Israel. Infelizmente, viu, Ana, os números de casos positivos para a Covid-19 não diminuem, como você mesmo disse, só aumentam e o pior é que nós voltamos a registrar óbitos aqui em Três Lagoas. O boletim epidemiológico Covid-19, influenza A, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na quinta-feira, registrou 542 novos casos de Covid-19 aqui em Três Lagoas. Novamente, alguns leitos de enfermaria e UTI estão operando em 100%, viu, Ana? E duas mortes foram registradas aí nesta quinta-feira. Então, vamos aos lados, então. A gente começa dizendo aí sobre os leitos, né, hospitalares, onde as pessoas, infelizmente, estão internadas em tratamento. A gente começa falando do Hospital Auxiliadora, onde a enfermaria pública tem um caso suspeito e quatro pessoas. A enfermaria particular, dois casos confirmados. A UTI pública, cinco pessoas aguardam resultados com Covid-19. Na UTI particular, não há ninguém. Na Cacemes, Hospital Cacemes, na enfermaria, dois casos confirmados com Covid-19. E na UTI, dois casos também confirmados. A UPA, duas pessoas ainda aguardam o resultado dos exames e cinco pessoas foram confirmadas com a Covid-19. Infelizmente, o boletim de ontem traz aí o óbito de duas mulheres. Bom, Isael, nós estamos com um probleminha com o link. A gente não está conseguindo te ouvir direito. Está dando pico aí no link, né? Está cortando. Já, já o Isael volta aí direto das ruas da cidade, trazendo mais informações para a gente. Então, só reforçando o que o Isael estava falando sobre o boletim Covid-19, gente, ontem, então, foram confirmados aqui em Três Lagoas, mais 542 casos positivos de Covid-19. Mais 542 casos confirmados de Covid-19. Mais dois óbitos registrados aqui na cidade, viu, gente? Os números são realmente preocupantes, porque ao longo da semana, se a gente for somar de todos os boletinhos que são diários, certamente já ultrapassa os 2 mil casos em apenas uma semana, gente. Mais de mil, mais de 2 mil casos registrados aí de Covid nesta semana e agora com duas mortes. E a gente chega, então, ao total de sete óbitos pela pandemia, viu, gente? Sete mortes por Covid-19 somente neste ano, com essas duas mortes que foram registradas ontem aí no boletim, né? Infelizmente, na verdade, a gente já ultrapassou mais de 1.500 casos e, não sei não, com o boletim de hoje, certamente a gente vai fechar a semana com quase 2 mil casos confirmados de Covid em apenas uma semana. Duas mortes no boletim de ontem, num total já de sete mortes somente neste ano pela Covid-19. Sete horas e quinze minutos, sete e quinze, falando em saúde, gente, olha só, agora a gente traz uma notícia boa para quem está aguardando por procedimentos cirúrgicos, por cirurgias, por exames, gente. Porque utilizando recursos que seriam aí aplicados, né, investidos no carnaval, a Prefeitura de Três Lagoas, ela vai realizar um mutirão de exames e também de agendamentos que estão represados aí há mais de um ano. Começa na segunda-feira, dia 7 de fevereiro, uma semana de mutirão de exames em quatro especialidades. A previsão é de que 2 mil moradores de Três Lagoas sejam beneficiados com a ação. A diretora em saúde pública, Juliana Orce, destaca que esses pacientes são pessoas já agendadas e que o mutirão não irá atender a chamada demanda espontânea. Não tem previsão de demanda espontânea, a gente tem uma demanda agendada, né, vai ser organizado de acordo com a especialidade e de acordo com o exame. Então, a nossa programação é exame de endoscopia, quantos pacientes por hora que dá para fazer exame, a gente vai estar executando esses exames. Ah, paciente de ultrassom, dá para fazer tantos por hora, então a gente vai estar agendando esses pacientes no decorrer do período que a gente estipulou aí para fazer o mutirão. Então, a demanda espontânea, ela não existe, são pacientes que já estão aguardando esses exames, eles já estão aguardando por algum período nas filas, né, de regulação. E aí vai ser chamado de acordo com a classificação de risco e aí a gente vai estar ligando e chamando esses pacientes para fazer esses exames. São pacientes que aguardam há mais de um ano? Tem exames, sim, que aguardam há mais de um ano. Então, exames mais complexos, eles aguardam um período maior, sim. A gente fez um projeto baseado nessa informação que o prefeito nos cedeu, essa verba do carnaval para a gente poder utilizar na saúde. E a melhor forma que achamos de estar aí contribuindo tanto com o usuário e dando mais agilidade no processo de saúde, a gente optou em dar o início nesse mutirão de exames e vamos ter outros processos de mutirões no decorrer do ano. O mutirão vai atender moradores que precisam passar por exames de endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia e eletrocardiograma. Os exames serão realizados em dois locais, na Clínica da Mulher e no Centro de Especialidades Médicas. E quem já tem o agendamento feito, já está recebendo ligações dos profissionais da saúde para confirmar a data e o horário. Como os profissionais da saúde já estão entrando em contato por telefone com esses pacientes, para informar sobre o agendamento, a Secretaria de Saúde orienta que nenhum servidor vai solicitar códigos enviados por SMS ou por WhatsApp. Nem mesmo vai enviar links por mensagens a este paciente. Se porventura o morador receber esse tipo de contato, cuidado, isso pode ser o gatilho para um golpe de estelionato. Isso mesmo, a gente tem. O fluxo vai acontecer normalmente igual acontece com todas as consultas, com todos os exames. O paciente está aguardando na fila de regulação, o nosso regulador regula essa vaga, a agenda, de acordo com a agenda disponibilizada pela unidade. Então, o mutirão vai acontecer no período da semana, de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h e aos sábados, eventualmente alguns sábados. Então, se o morador, se o cliente tiver uma ligação falando que tem uma consulta, um exame agendado para esse horário, é somente uma ligação confirmando se ele vai ou não na consulta. E a gente não manda confirmação por torpedo, essas coisas. Então, é importante ficar bem atento, né? Que a gente só, através de ligação ou às vezes quando não acha o telefone, né? Que é bastante comum isso, a gente não acha o usuário, a gente talvez possa ser que mande uma mensagem de WhatsApp confirmando o exame. Mas é somente isso, nada mais. E caso o morador esteja contaminado ou com a suspeita da Covid, ele deve, neste contato com o servidor, avisá-lo para assim remarcar o exame. É uma forma de não infectar outras pessoas e de beneficiar algum outro paciente que também aguarda pelo exame. Sete horas e dezenove minutos, sete e dezenove, a gente volta para a capital, para Campo Grande. Vamos agora com a participação da Rosana Siqueira. Rosana chega com informações para a gente, direto da CBN em Campo Grande. Rosana, quais são as informações nesta sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, bom dia, Ana, bom dia aos nossos telespectadores de Três Lagoas. Notícia boa, Ana, de retomada de investimentos aí na região, mais precisamente em Paranaíba. Ontem, o grupo Pedra Agroindustrial anunciou que está retomando uma usina de etanol que estava sendo construída pelo grupo chamado Orbe Bioenergia. Vai gerar 1.200 a retomada dessa construção, com investimento que chega a 400 milhões aí em Paranaíba. Recentemente, até no nosso jornal aí, Jornal do Povo, a Thalita mandou uma matéria com relação a isso. E ontem à tarde, os empresários estiveram aqui em Campo Grande, na Semagro, para tratar dos incentivos fiscais e também do licenciamento ambiental para retomar dessa usina de etanol, que deve chegar a processar 2,5 milhões de toneladas aí de cana da produção de álcool de etanol anidro e hidratado, Ana. Rosana, essa é uma boa notícia realmente para a região aqui da Costa Leste, né? A gente tem falado aí a respeito tanto de Covid, pandemia, enfim. Mas a gente sabe que a economia precisa retomar e é bom quando a gente vê um grupo desse, quando vê empresários anunciando investimentos, ampliação, enfim, instalação de indústrias, porque isso significa geração de empregos e ser importante, inclusive, para o município de Paranaíba, né? Aliás, para toda a região, porque a gente sabe que as empresas geralmente acabam precisando de mão de obra de outras cidades, enfim, acaba atendendo a toda uma região, outros municípios também, né? E a gente sabe que a usina de álcool, a de etanol, ela acaba gerando bastante... Eles estão investindo também na parte de produção agrícola, ou seja, eles têm 30 mil hectares já de cana arrendadas e que eles estão produzindo aí. Então, exige uma mão de obra bastante específica e 1.200 empregos entre diretos e terceirizados é bastante, né, Ana? Com certeza, Rosane, e a gente fica torcendo para que esse empreendimento comece logo. Obrigada pela tua participação, um ótimo dia para vocês aí, viu? Um ótimo dia, um ótimo final de semana para vocês. Obrigada para vocês aí na CBN também. Dois, vamos a mais um intervalinho, gente? E nós já voltamos com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. EPC Agora. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made, fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Felinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão da Cultura. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 25 minutos, 7h25 de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Antônio Luiz, tem um recadinho bacana pra gente agora, importante sobre saúde. Pois é, Ana, pra quem tá precisando de um tratamento oftalmológico especializado, o Hospital Auxiliadora tem um novo centro de oftalmologia, que é uma clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada do Hospital Auxiliadora, que são 102 anos de cuidado com a vida. Ana? 7h26, a gente volta com o Israel. O Israel agora tem mais informações pra gente, só que agora do setor policial. E o Israel Espíndola teve tentativa de fuga, preso querendo deixar a delegacia aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, ontem por volta das 21 horas e 40 minutos, lá na DEPAC, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, dois policiais que estavam de plantão, bem na hora da chuva, ouviram aí um barulho estranho, vindo ali das celas, né, barulho de raspagem, e foram averiguar o que era aquilo. Quando chegaram na região das celas, os presos começaram a ficar aí bastante agitados, né, começaram a gritar, então foi preciso que eles dessem ordem, né, para que os presos se contessem. Bom, assim que eles tomaram as providências, né, de segurança para averiguar, eles trocaram os presos de cela, tiraram eles da cela 4 e verificaram que na parede do banheiro havia aí um buraco que já estava bem próximo, inclusive, viu, da última fileira de tijolos. Bom, os presos, então, acusaram aí um cidadão de 25 anos como autor, né, e ele estava cavando essa parede. O delegado de plantão foi acionado, foi até o local aí e deu voz de prisão em flagrante por depredação de patrimônio público e aí ele já vai ter que responder por mais este crime. Houve, então, essa tentativa, mas ninguém fugiu aí da delegacia, viu, Ana? E ontem à tarde, por volta das 14 horas e 45 minutos, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar prendeu dois homens, um de 32 anos, outro de 28 anos, em flagrante, adivinha? Por furto de fiação elétrica bem no centro de Três Lagoas. Uma testemunha viu a atitude suspeita desses dois homens, acionou a Polícia Militar pelo 190, a equipe do 2º Batalhão foi até o local e aí, nas mediações, acabaram encontrando esses dois com as características que foram repassadas. Dentro da mochila, haviam apetrechos como canivete, chave de fenda, alicate e 4 kg de fio elétrico. Ao fazer a checagem, né, buscando a identidade do cidadão aí no sistema da segurança pública, descobriu que os dois já têm várias passagens pela polícia. Eles foram presos em flagrante e foram entregues na primeira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas. É, Ana, nem a chuva acalma os ânimos aí desses criminosos para ficar em casa, não. Tem que sair na rua e cometer crime. Foram essas as ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Ana? Obrigada, Isael. 7 horas e 29 minutos agora, 7 e 29. Gente, mudando de assunto agora, falando sobre educação, viu, gente? Gente, atenção os pais, viu, porque agora nós vamos ter mais detalhes a respeito de como será o retorno das aulas na rede municipal de ensino, né? Muitos pais perguntando, as aulas serão presenciais ou não, vão ser no formato remoto, híbrido, enfim. A Daye Oliveira, ela conversou com a secretária de educação e traz agora todos os detalhes para a gente sobre o retorno das aulas, sobre o ano letivo de 2022. Vamos acompanhar. É isso mesmo, sobre este assunto, o retorno às aulas, que nós vamos falar neste momento. Ao meu lado está a secretária municipal de educação, Angela Brito. Secretária, bom dia. Primeiramente, muito obrigada por conceder essa entrevista. Aulas presenciais mantidas aqui no município de Três Lagoas. Mantidas. Inclusive, é uma recomendação nacional, né? Que as escolas permaneçam com os alunos presenciais. Nós tivemos aí praticamente dois anos de aulas remotas. As avaliações têm demonstrado que as crianças aprenderam quase nada, né? Nós pararmos mais um ano, nós teremos uma perda na aprendizagem dessas crianças que nós não conseguiremos recuperar em dez anos. Então, é muito sério, é uma década praticamente perdida se nós não iniciarmos essas aulas presenciais com as nossas crianças. O retorno está previsto para o mês de março, secretária? Sim, o nosso calendário, ele segue o Estado, né? No sentido, e nós tomamos essa decisão, tendo em vista que nós tivemos o concurso. Então, a gente espera que no dia 13 a gente já tenha os profissionais, né? Todos já prontos para iniciarem as aulas. Secretária, existe uma intenção já, uma conversa, deliberação, sobre uma força-tarefa para que crianças de 5 a 11 anos inseridas na rede municipal de ensino possam ser vacinadas nesse período de retorno às aulas? Sim, é muito importante essa pergunta, tendo em vista que nesta semana, né? A Secretaria de Educação e outros órgãos vinculados e preocupados, né? Com a Educação das Crianças, recomendaram para todos os municípios que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Educação, fizesse uma grande parceria, né? E um chamamento dos pais para a vacinação das crianças. Então, nós iniciaremos, né? Juntamente com a Secretaria de Saúde, eu estive com a Elaine hoje, e nós fechamos um calendário, nós teremos 5 escolas polo, né? E essas escolas estarão recebendo essas crianças. Então, na segunda-feira vai ser numa escola, depois em outra, não sei a data ainda, né? De cada uma, mas nós vamos publicizar isso, tá bom? Em relação aos servidores profissionais da educação, a senhora me disse que a maioria deles já se vacinaram contra a Covid-19. Então, agora vai mesmo só esses cuidados, distanciamento, uso de máscara, que a gente sabe que todas as escolas estão fazendo isso para a proteção de todos. Isso. Nós temos a grande maioria dos nossos servidores, todos vacinados, né? Nós temos ainda servidores que não tomaram a terceira dose, mas a gente, eu estive falando com a secretária também, até o início das aulas, todos já estarão com a terceira dose. Então, nós estamos, nesse sentido, bastante tranquilos. Obviamente que nós estamos num tempo de uma pandemia maior, mas, graças a Deus, os sintomas são leves. Então, o que a gente recomenda? Sentir o sintoma, né? A gente vai ao médico, vê se isola, retorna para o trabalho, porque é a vida que segue, né? Isso a gente recomenda tanto para os funcionários, né? Os servidores, como também para os pais, né? Irresponsáveis dos nossos estudantes. Secretário, para finalizar, a gente sabe que a Secretaria de Educação está nesse processo de rematrícula. Sei que tem uma última etapa ainda para efetivar mais alunos, até o momento, de acordo com a previsão, mais alunos devem retornar às escolas e CIs neste ano de 2022? Nós colocamos uma meta, né? O ano passado nós tivemos aí cerca de 16.200 alunos, nós colocamos uma meta de 16.500. A gente espera cumprir essa meta. Esse período agora, nós estamos com quase 15.000 alunos, né? A gente sabe que os pais, né? Sempre tem aqueles que esperam as aulas iniciarem para poder fazer a matrícula. Então, a gente faz um chamamento, a gente agradece essa oportunidade, que os pais façam as matrículas o mais rápido possível, né? Porque depois, se deixa para o final, o que vai acontecer? Não terão vaga próximo de suas residências. E aí vai depender do passo escolar, né? De toda essa questão. Então, aqueles que fazem a matrícula na época certa, conseguem as vagas próximas das suas residências. Os retardatários, né? Tem essa consequência. Mas todos os alunos, nós temos vaga para todos os alunos. Secretária, muito obrigada mais uma vez por essa entrevista, pela explicação à comunidade, à população treslagoense. Então, está aí o esclarecimento da secretária. Aulas presenciais mantidas. Uma recomendação, inclusive, como ela já disse, dos órgãos competentes, né? Os órgãos envolvidos com a educação. Em março, então, a partir de março, os alunos retornam às aulas presenciais. Fato que é muito importante para o ensino, o processo de ensino-aprendizagem deles. Eu volto aos estúdios. Muito obrigada, Day, pela tua participação. Está aí, então, né, gente? Confirmado, aulas presenciais. Por enquanto, é isso que está mantido. Mesmo com esse avanço da pandemia, mesmo com esse aumento no número de casos e também de mortes. E agora, em pouco, nós falamos aqui, Tres Lagos registrou ontem mais duas mortes pela Covid-19, sete já neste início de ano. E muitos casos confirmados somente nesta semana, ultrapassando mais de 1.500 casos. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Saúde, assim, gente, como a Secretaria Estadual de Saúde, mantiveram essa decisão de que as aulas serão presenciais neste ano. Pode ser que lá na frente, né, chegando mais próximo do retorno, se, claro, a situação estiver, enfim, numa situação muito mais grave, pode ser que mude, né? Mas, por enquanto, não. Por enquanto, está mantido aulas presenciais, tanto na rede municipal, quanto na rede estadual de ensino. Inclusive, o Estado tem feito um chamamento, assim como os municípios também, para que os pais levem os seus filhos para se imunizarem contra a Covid, para que tomem a vacina contra a Covid, porque é importante, né, para evitar a disseminação do vírus. 7h37, vamos a mais um intervalinho. Já, já a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar também sobre uma história de fé, de superação. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, e já, já a gente vai contar uma história muito bacana, viu, gente? É daqui a pouquinho, depois do intervalo. RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Elcamade. Ligue 3524 1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos, e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Aproveite o sétimo feirão de Natal, Mademinas. Tudo com descontos de 10 a 50%. Madeiras, móveis rústicos, móveis planejados, colchões, estofados e muito mais. Venha conferir. Ofertas válidas de 15 a 24 de dezembro. Avenida Clodoaldo Garcia, 2412. Telezap, 3524 1422. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522 0454. Venha construir com a gente. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. R.C.N. Notícias. 7 horas e 40 minutos agora. 7h40. Antônio Luiz, eu tenho uma pergunta pra você. Faça. Você quer um carro zero? Quero. Quero, sim. Eu tenho certeza que quem tá ligadinho com a gente aqui também quer de presente esse presentão, que é um carro zero quilômetro, que está de presente pra você dentro da explosão de prêmios. E que já entregou, inclusive, dezenas de prêmios. O último sorteio vai ser no dia 24 de março e você vai concorrer justamente a esse carro zero quilômetro. Pra concorrer, é só fazer as suas compras nas empresas que são parceiras da nossa promoção, que é Olho Vivo Vistorias, Ótica Especializada, Restaurante Bacana Marina do Lago, Ótica e Relogiaria Rever, Laboratório Biocito, Contrate Vistoria, Inovatec, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Canário Brasil, São Francisco, Vasoli, Churrascaria Gramadão. E o próximo sorteio, agora, dia 24 de fevereiro, tem viagem com acompanhante, mil reais, piscina plástica, secador de cabelos e muitos outros prêmios, sem contar que no dia 24, aquele carro zero quilômetro, você não pode deixar de participar, promoção explosão de prêmios, só o grupo RCN pra te dar um carro zero quilômetro. Legal, né, Ana? Muito bacana, gente. Vamos participar, então. Tem muitos prêmios. É só vocês ficarem sintonizados aqui também na nossa programação, da Cultura, da TVC, da Band FM, que vocês vão ter todos os detalhes e vocês vão ficar sabendo como participar. 7 horas e 42 minutos, gente, 7h42, e a nossa aninha, gente, do atletismo, viu, vai pro Campeonato Brasileiro em busca de uma vaga no Mundial, viu, aqui de Três Lagoas, e se Deus quiser, vai correr na França, gente. A reportagem é do Israel Espíndola. A história da Ana Cordeiro, atleta de Três Lagoas, nós já contamos por aqui. Jovem talento no atletismo, conquistou diversos pódios nos 400 e 800 metros. E essas conquistas lhe garantiu não só medalhas, mas como também o direito de representar Mato Grosso do Sul no Dinazíade, traduzindo, jogos escolares mundiais, que acontecem em Aracaju, Sergipe. Do estádio da Adem, para brilhar no brasileiro, a aninha é de Três Lagoas, e é uma atleta de ouro, mas o olho mesmo dela, está na França. Conseguimos, né, nos classificar para esse brasileiro nacional, e lá vamos disputar, né, para, se Deus quiser, para a gente competir o mundial, que vai ser na França. E estamos treinando muito forte para isso, né, porque realmente lá vai ser muito forte, só que estamos treinando muito, e se dedicando bastante. Nessa prova do brasileiro, você vai competir com a sua categoria mesmo? Sim, eu vou competir os 800. E as reais, chances, quais são? São altas, né, é por isso que o nosso trabalho aqui na Adem tem dado uma intensificada maior, porque a gente tem que pensar grande. Aninha, agora na boa entre a gente, já pensou? França? Se Deus quiser, estamos aí. É, a Aninha é uma adolescente como outras, mas a garra e a determinação fazem a diferença. Mas o técnico Reinaldo não afrouxe e quando muitas meninas estavam aproveitando as férias de janeiro, Aninha estava treinando. Estamos treinando forte, né, que nem ela diz, já estamos pensando, graças a Deus, nós não interrompemos o trabalho nosso, né, no janeiro, né, nós praticamente paramos só nos dez dias de férias, de festa, mas já que botamos treinamento forte e ficamos sabendo também que a gente não estava no nosso calendário, essa é a seletiva pela CBDE, né. Então, que ela foi em Campo Grande, classificatória para o Nacional. Então, agora, sem dúvida, ela vai estar competindo com meninas de 18 anos lá, né, um ano a mais do que ela, né, mas o objetivo nosso é tentar melhorar a marca dela lá, entendeu, para que ela possa, se Deus permitir, ela ficar bem classificada lá e tentar, lógico, sabendo toda a dificuldade que vai encontrar a gente, classificar ela para o, se Deus quiser, para o Mundial, que vai ser na França, no mês de maio. Agora são 7 horas e 45 minutos, 7h45. Gente, dois projetos foram aprovados na primeira sessão do ano da Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul, viu, a Ingrid Rocha esteve acompanhando o retorno dos trabalhos dos deputados e chega agora com mais informações. A primeira sessão do ano com votações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul terminou com duas propostas aprovadas. Uma delas é do deputado estadual Barbosinha do DEM e a outra do deputado Antônio Vaz do Republicanos. Uma das propostas trata sobre a criação da semana estadual de sensibilização e defesa dos direitos dos portadores de doenças inflamatórias intestinais. A ideia é que na terceira semana de maio sejam realizadas ações para conscientizar a população sobre o tema. Em discussão única foi aprovada a proposta que declara a Associação Grupo da Melhoridade Utilidade Pública Estadual. Essa associação fica em Rio Verde. As sessões nesses primeiros meses do ano na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul seguem no formato híbrido com alguns deputados presentes no plenário e outros de forma remota. Para o público a entrada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está proibida. Como vocês podem ver as portas estão fechadas devido a situação de pandemia de Covid-19. Esta medida deve valer até o começo de maio. Sete horas e quarenta e seis minutos sete e quarenta e seis. Gente, hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, viu? e a gente sabe como é difícil ter que lidar com essa doença, não é verdade? Mas com muita fé e perseverança, gente, bons resultados são alcançados. E hoje a Carol Beguelini ela trouxe uma história incrível, gente. É um caso de um tipo de câncer raro que só acomete gestantes. Nós vamos conhecer um pouco desta linda história de superação. 4 de fevereiro, data em homenagem ao Dia Mundial de Combate ao Câncer. E apesar do susto e todas as dificuldades enfrentadas pelo caminho, a superação é algo que depende de nós mesmos. É por isso que hoje vamos conhecer a história da Laís, trabalhadora, mãe de família e vitoriosa. Ela venceu um tipo de câncer raro que só se desenvolve durante o período gestacional. Mãe de dois filhos, Laís decidiu que queria aumentar a família. Foi uma gravidez planejada, mas ao realizar as consultas de rotina, ela recebeu a surpresa. Nas primeiras semanas que já veio a gravidez, já veio alguns problemas, inclusive sangramentos e cólicas anormais. E a gente foi buscando, buscando consultas e consultas e era toda semana uma consulta. Toda semana um tipo de sangramento. Toda vez que eu chegava no hospital com sangramento, eles me abordavam já e é um aborto espontâneo. A gente chegava lá, olhava, estava tudo bem. E assim foi durante 16 semanas de gestação. A dúvida dos médicos era saber como Laís tinha tantos sangramentos, mas a saúde do bebê em perfeito estado. Foi quando os especialistas a encaminharam para um oncologista. Com a realização de exames, os médicos decidiram que a mais segura opção era retirar o bebê. Laís estava com cariogarcinoma. E aí o médico falou, olha, se a gente refazer a remoção do útero, a gente não consegue tratar na químio. A gente precisa de deixar o útero nesse momento e começar a químio o mais rápido possível porque o medo deles era subir para o cérebro que era o próximo caminho, era o útero, o pulmão e depois o cérebro. Aí eu falei, por mim, tudo bem. Está tudo ótimo. A minha mãe passou muito a perrengue, tadinha. Ela estava dentro do quarto, ela entrou em desespero e eu falei, calma, vai dar tudo certo. O meu médico, os oncologistas, na verdade, chegaram no quarto e foram me esclarecer alguns pontos sobre o tratamento. Eles também estavam muito na dúvida porque eu fui o primeiro caso deles. Então, eles foram, naquela noite, eles passaram a noite toda comigo no hospital. Toda hora eles me perguntavam, eles entravam no quarto, Laís, aconteceu assim? Eles queriam entender um pouco mais também. Casos de cariogarcinoma são raros em Mato Grosso do Sul, mas em contrapartida, outros tipos de câncer apresentam grandes registros, como o câncer de mama, seguido do câncer de próstata e tumores gastrointestinais. A médica oncologista Raquel Moreira disse que no ano passado, o setor de oncologia do Hospital Auxiliadora realizou 3 mil tratamentos e mais de 5 mil atendimentos a pacientes oncológicos. Quanto antes o paciente faz o diagnóstico, inicia o tratamento, as chances de cura aumentam significativamente. Então, alguns tumores, a gente pode falar que cerca de 90% são curáveis quando eles são diagnosticados no início. Ela também destaca qual o principal momento da pessoa procurar um médico e como manter a prevenção contra a doença. Quando algum outro médico encaminhar esse paciente ao oncologista ou se esse paciente começar a apresentar alguma alteração no seu corpo, como um nódulo na mama, um caroço, alteração para urinar quando começa a sair sangue na urina ou então sangue nas fezes. Então, isso é um sinal de alerta que deve procurar um médico e um especialista que possa encaminhar para o oncologista. Existem algumas medidas de prevenção contra o câncer, a maioria delas. Então, podemos dizer que a pessoa ter hábitos saudáveis de vida, como, por exemplo, prática de exercício físico, evitar a obesidade, evitar o consumo de álcool, não fumar, não se expor ao sol nos horários críticos, das 10 da manhã às 4 da tarde. e, principalmente, ir ao médico, fazer seus exames de rotina e tomar vacina, porque alguns cânceres, como, por exemplo, o colo de útero, ele é evitado quando é tomado a vacina contra o HPV. Foi o que a Laís fez. Passou pelas sessões de quimioterapia, se recuperou e finalmente recebeu alta. Ainda com os exames de rotina e muitos cuidados, mas havia uma recomendação em especial, não engravidar. Logo em seguida, depois que eu tive alta de primeiro ano, a recomendação era não engravidar. Por quê? Se o tumor era gestacionário, o índice dele voltar era mínimo. Porém, acontecia. E eu engravidei dois meses depois. Laís desafiou a medicina, engravidou e hoje é mãe de três filhos lindos e saudáveis. Ela conta que durante o tratamento, muitas pessoas fizeram homenagens, orações e até promessas em prol da sua cura. E ela foi curada graças à medicina, à ciência e à fé. A fé da gente é coisa além do normal. Eu nunca agradeci, nunca pedi muito. Eu sempre falava assim, bom, se foi Deus que criou, Ele sabe o que está fazendo, então eu só preciso agradecer. Vale a pena acreditar. Todos os dias, assim, meu médico falava para mim, assim, ó, meu médico, você é a prova viva que Deus existe. Que história, né, gente? Que história de superação, que bacana, que realmente as pessoas tenham fé, gente. Se você estiver passando por algum problema, alguma doença, né? Acredite na medicina, acredite em Deus. Olha aí, o exemplo de superação, viu? 7 horas e 53 minutos. Falando ainda em saúde, gente, a diretoria do colegiado da Anvisa aprovou a venda de autoteste diretamente ao consumidor nas farmácias e estabelecimentos de saúde que são credenciados para comercializar esses tipos de dispositivos médicos, viu? Apesar do anúncio, moradores aqui de Três Lagoas, eles terão que ter um pouquinho mais de paciência até o início das vendas, viu? Porque ainda não está disponível nas farmácias, não. Produto já comum nos Estados Unidos, Reino Unido e na Alemanha. O autoteste da Covid-19 vai também passar a fazer parte da rotina dos brasileiros. Com sintomas ou não de Covid, o morador poderá comprar o produto em farmácias e fazer sozinho o exame em casa. A ideia, de acordo com a diretora da Anvisa, é ampliar a testagem para conter o avanço da pandemia. não resta dúvida que o produto de diagnóstico in vitro na forma de autoteste pode sim representar excelente estratégia de triagem e medida adicional no controle da pandemia. Mas muita calma e muita atenção. A Anvisa destaca que nenhum autoteste vai poder ser comercializado imediatamente no país. As empresas habilitadas legalmente que desejarem colocar o produto à venda vão ter que registrá-lo na Anvisa antes. E isso ainda vai levar alguns dias. Ou seja, o consumidor final, nós, ainda vamos esperar um pouquinho mais. É o que destaca o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. Com a liberação do teste, do autoteste pela Anvisa, entra uma segunda fase, que é o registro desses produtos pela indústria, pelos distribuidores que vão comercializar. E tão logo isso chegue no comércio, que não é de imediato, vai levar alguns dias ainda, a população deve se atentar a alguns detalhes. O autoteste, assim que adquiridos, deve ser feito e orientado por profissionais da saúde para que seja feito de maneira correta, para que vocês possam executá-lo e não ter um resultado de maneira errada. Também há preocupação de compra de kits ou de autoteste de origem desconhecida, principalmente pela internet. Então, tomem muito cuidado com isso. No autoteste, o paciente é quem coleta sua própria amostra e segue as instruções do fabricante. O resultado sai em até meia hora. Em casos de positivo, o paciente deve procurar o serviço de atendimento médico para confirmar o diagnóstico e receber as orientações necessárias. e na realização do teste, se o mesmo der positivo, já entre com as medidas de biossegurança e isolamento e procure uma unidade de diagnóstico, seja farmácia, drogaria, laboratório, unidade de saúde, para confirmação do resultado positivo, porque este deve ser notificado às autoridades sanitárias para as devidas providências. então nós devemos fazer a nossa parte, nos isolar, fazer as medidas de biossegurança e principalmente comprar um autoteste de origem reconhecida e com o registro da Anvisa para nos resguardar, proteger nós mesmos, a família e a sociedade. O assunto ainda é uma novidade em Três Lagoas e divide a opinião entre os moradores. O portal de notícias RCN67 questionou os internautas com a enquete mais recente. Você pretende comprar o autoteste da Covid-19? Mais de 60% dos internautas disseram que são, sim, a favor do autoteste. Eu acho interessante, muito interessante, imprescindível para a continuação do tratamento da pessoa, que provavelmente ele procura um médico. Eu acho melhor ir no médico, no posto de saúde que sai realizado já com certeza. Muitas vezes já faz e na hora não dá, depois de 5, 6 dias dá. Então, eu acho que o certo é procurar um médico. Pois é, gente, mas como nós estamos no Brasil, aqui é assim, tudo se comercializa, tudo dá um jeitinho, tudo é demorado também. No Reino Unido eu recebi a informação aqui que lá eles fornecem de graça e há muito tempo já. Inclusive, você liga, solicita, eles entregam na sua casa. E aqui no Brasil, vai vender nas farmácias. Ah, gente, nem está disponível Antônio Luiz. E é de graça lá. É, o Brasil é o Brasil, né? Ei, Brasil. 7 horas e 58 minutos. Gente, olha só, informações do setor policial. A Polícia Civil aqui de Três Lagoas por meio do setor de investigações gerais, o SIG, prendeu ontem aqui na região central da cidade um homem de 65 anos em virtude de um mandado de prisão expedido pelo juiz da segunda vara criminal pela prática de estupro de vulnerável. Conforme a polícia, o acusado teria abusado sexualmente de uma criança no ano de 2012, sendo condenado a uma pena de 15 anos em regime fechado. Após cumprimento da ordem judicial, o homem foi encaminhado para a penitenciária de segurança média aqui de Três Lagoas, onde permanecerá à disposição da justiça. A SIG, né, aqui de Três Lagoas, cumprindo o mandado de prisão. 7 horas e 59 minutos. 7 e 59 minutos. Eu quero agradecer aqui, gente, a audiência da Jô, lá do Jardim Alvorada, né, gente? A Jô, inclusive, ela está perguntando para a gente sobre a questão da habilitação de graça. Nós já falamos aqui que o governo do Mato Grosso do Sul está proporcionando, né, a habilitação gratuita para algumas pessoas e a Jô está perguntando como que funciona. Jô, mais informações devem ser obtidas no Detran, mas a nossa equipe de reportagem vai preparar uma matéria, a Day Oliveira, né, Day? Já está com essa função aí de trazer mais informações para a gente aqui, porque tem muitas pessoas com dúvida, querendo saber como ter acesso a essa habilitação de graça e na próxima semana a gente traz informações a respeito desse processo, tá bom, Jô? Muito obrigada pela tua audiência. Quero agradecer também a Luciana, lá do bairro Jardim Paranapungá, do bairro Paranapungá, na audiência também, mandou recadinho para a gente, né, Lu? Obrigada, viu, pela audiência. A Lu da Fazenda Cássia também mandou recadinho para a gente pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Muito obrigada, viu, Lu? Para todos aí na Fazenda Cássia, na sintonia, a Neuraci do bairro Paranapungá. Neuraci, a Day também vai atrás das informações sobre o IPTU, tá? A Day já está incumbida, né, Day? De trazer essa informação na semana que vem também sobre essa questão da isenção do IPTU e a gente vai respondendo na medida do possível, né, as informações, as dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos internautas e, é claro, contribuindo aí para que as pessoas tenham acesso a esses serviços e essas prestações, enfim, né, de... Aqui a gente está para isso, para prestar informações, prestar contas também para a população em busca, né, de informações a respeito do que as pessoas nos solicitam. Na medida do possível, a gente vai atendendo aos pedidos de todos. Oito horas e um minuto, nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência, nosso muito obrigado pela tua participação, pela tua sintonia. A gente volta na segunda-feira a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana.